A prefeitura Toyama acolhe algumas das florestas e linhas fluviais mais espetaculares do Japão e mais de um milhão de habitantes. Composta por 10 cidades, destacamos as aldeias remotas, Kokayama, com uma cultura própria, casas típicas, algumas com mais de 300 anos que não se vergam em invernos rigorosos, classificadas património mundial da Unesco. Encontramos em Takaoka um templo budista de robustez arquitetónica, Tui-ryu-ji, considerado tesouro nacional. A cidade de Tonami é a principal produtora de tulipas do país, com um parque a elas dedicado. Em termos industriais, é relevante a produção na área farmacêutica, seguida por dispositivos eletrónicos e produtos metálicos. Dos alimentos regionais, destacam-se os diospiros, considerados os mais doces. Também o kamaboku, decorado, feito a partir de pasta de peixe, artisticamente moldado e decorado, servido em dias comemorativos e vestidos.